Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Para a próxima batalha, batalha Acabou, hein? Pelo menos no perfecto eu tirei O foda é que o cara não sabe se ele vai bater em cima e embaixo Pega o pisapé agora, arrombado Pega aí na boca Rapaz, não acredito que ele desviou Tirei o perfecto Tá valendo Cala a boca aí Mamapomba do caralho Rapaz, esse bicho tá de brincadeira Ele tá de brincadeira comigo, velho Todo ele mostra que ele tá de brincadeira Ele vai bater Rapaz, esse bicho, ele sabe meu jogo Ele sabe meu jogo, esse cara é diferenciado Esse cara é bom, velho Comprei isso aí, velho Perfecto do caralho, meu irmão Perfecto do caralho Porra, não dá não, velho O cara bate de todo, de todo jeito Porra, essa de personagem, velho Como é buscar uma porra dessa? Tomar no cu? Volta, volta, vamos embora, vai pro aquecimento mesmo Dois mil anos depois Tô gostando agora, o técnico tá mais, mais legalzinho pra chamar os caras Deixa eu mudar essa música aqui Que essa música aqui foi Rhyme of the ancient mariner Porra, essa música é do caralho Primeira música que eu escutei do Iron Maiden De novo esse cara, vai tomar no cu, velho Esse cara, de novo, tá me seguindo, velho Só tem tu aqui jogando, velho Tem outros caras não? Agora vai, velho, agora vai Se não for agora, não vai mais nenhum, cara Oh, baby É, amigo Traz o vizinho que o bagulho tá doido, hein Poxa, vem na hora da porra, né, velho Conta Round 2 Conta Marraquinho, planta bananeira Aí foda, ele não deixa de jogar, pô É metade do HP É, vê se pega aí na boca Pelo menos machuca ele, né, uma vez Uma vez minha vida Ó pra isso, velho Dá não, porra, dá não Esse cara é impossível Esse cara é o boy pra mim, é o boy Mas O cara deita, velho O cara que deita é uma puta, rapaz Puta, você é puta Pão deitado do caralho Vai tomar no cu Pega aí agora na boca Filha da puta Pega aí o pisapé Oh Eu, não, não acredito não Tava confiando com esse ataque aí, velho Vai Tá valendo, tá valendo Vamos pegar esse com outro cara, velho Bicho, tá foda Esse bicho aqui tá pesado O bicho tá pesando na jogatina, velho Tá, tá sem acontecer o futuro Tá tranquilo, capacete, tá zoeiro Tá sereno Tô com uma doze só também Ixi, Kamatsu deitou já Tem o cara aqui Puta que pariu Caralho, o cara de doze distante, porra Cê é um ladrão mentiroso, porra Esse cara dá o cu Filha de uma puta É, já era, acabou Morri, o cabelo entrou com uma doze em casa Eu já vou cair no telhado, velho Pronto Fudeu Eu ia cair no telhado Mas também no cu Tem dois caras aqui Fudeu O cara vai pegar, mano Opa Já tô Sinicho já Porra, não deu tempo de carregar Isso é um filho de puta, rapaz Na hora que eu tava com Eu tava carregando a arma Eu tava apunhetando Nem comecei a jogar direito Eu já morri Fudeu, é melhor eu ruxar aí Senão eu fico aqui, ó Olhando vocês que nem Parecendo um reactor Que nem o viado do Bruno falou Eu peguei a pistola E peguei a porra da munição errada pra ela Vem pra cá, Levi Vem pra cá Oxe Esse cara veio de onde, rapaz? Achei que era o que eu mate É, achou que era o que eu mate Eu também achei que eu tava bem ali Pelo menos eu matei o meu, hein? Quem não mata ninguém gosta de quê? De piru, né, filho? Eu já tô tranquilo já Rapaz, mesmo você tá demonstrando Que gosta de banho Que é raro tu matar um, viu? Tome Eu já tô feliz, hein, filho Já matei o meu Então... O cara que eu matei é cearense Rue Foda foi o Great Chupacuda Da última vez O Great Chupacu fez o Olimpo no squad Eita, amigo, eu quero matar aqui Vem, eu te protejo O Great Chupacu, mirei Ele só... Papai, que mentira, meu caralho Olha o link Que bicho ladrão, velho Oxe, cadê o cara, boi? Oxe, cadê o cara? Já era, amigo Então esse negócio de cadê o cara não, amigo Esse viado tava escondido na lata de lixo? Não, quem tava na lata de lixo era eu, amigo Eu morri e fiquei por lá mesmo Oh! Rapaz, hein? Não pega nesse cara não, hein? Menino, esse cara... Eu pensei que era o Jesus Fudeu, agora deu... Agora melhor que a casa caiu Rapaz, o que é esse cara, pai? Meu amigo Eu comecei a ter no cara primeiro E o cara ainda conseguiu me matar Esse cara era um... É um X-Man Primeiro começou no outro já O cara mete bala nele e não pega não De doze a queimar roupa Ele tá bem ainda, tá esplêndido Tá o melhor cara do mundo Aí agora o cara sozinho ali Filha da puta Vamos lá, só de novo essa porra